A loira gelava da rubra bandeira Incute-me o fervor, a lascivia paixão O excelso coito, o deboche e a tesão E do amor exogâmico germinamos a cimeira Observo a nua pérfida inteira Nesta ímpia fêmea faça fusão Procriamos um ento império e a nação Furo e degusto à minha maneira Perdoai-me, senhor, por este desejo inico As gelavas são o arquétipo da mulher Este luso-semita escreve este verso profico Onde a líbide e o sangue plasmam o caráter E como eu falo, espetado, erete e oblíquo Penetro e rasgo o corpo da gelava que me quiser